Eu falei, eu falei que estão atrás de mim, vocês não querem me ajudar, ó, estão atrás de mim, ó Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, extremamente, maravilhosamente, aleatório como eu, né, de nada Muda o assunto, faz outras coisas, esquece do que tava gravando, né, por que eu ando assim, será? Misturando deg com os faixas pretas Eu sou uma pessoa bem desequilibrada, eu sou mesmo, e confesso, eu sou uma pessoa com uma cabeça caótica, complicada, cheia de dúvidas, angústias existenciais Mas com uma alegria de viver que não combina com nada disso, mas também tem, eu sou uma diana doida É, então, pois é, me disseram que eu ando misturando muito deg com meus remédios de faixa preta que eu tomo Gente, é pra estresse, é pra cansaço, é pra dor no joelho, é pra, ah, 50 é uma coisa E hoje o vídeo vai ser o seguinte Ah, e você tá de pijama, sim? Eu tô de pijama e hoje o vídeo vai ser de pijama porque eu acabei de acordar, só deu tempo de dar um retoque na cara feia aqui Porque os meus inscritos não merecem me ver como eu acordo Então, eu dei uma ajeitada, eu queria botar um brinco, mas eu acho que eu quebrei o negócio, só não tem a pontinha Animá-la Vocês viram aí no último vídeo, eu fazendo aquela limpeza na casa E que? Não é fácil, né, gente? Fiquei mal, cansei, eu não sei, eu nem lembro do final do dia, pra comédia de conversa Vocês tão me vendo? Tá tudo certo aí, ó Como é? Tá gravando, tá aqui, tá fazendo Tá gravadinho Beleza 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 Então, como eu tava falando pra vocês Tá gravando esse negócio ainda? Até agora Eu tô Ela tá desde meio dia, ó Agora a casa tá xing, não Ela tá desde meio dia, até agora sem parar Mano, o Jonas vai na cadeirinha, mano Pode colocar uma pessoa aqui em casa pra me ajudar Tem que falar baixinho, porque parece que essa pessoa tá aqui só de butuca Disseram que veio pra me ajudar Mas eu tô suspeitando Tá, tá, tá me cuidando, tá me vigiando, ó Tu diz Tá, tu não vai continuar o vídeo? Ô, ô, ô Tu não vai continuar o vídeo? Você vai se maquiar do nada? Eu tô meio que perdendo a memória Você tá ficando meio aleatória demais Mas tu não é o Matheus Cadê o Matheus? É o Matheus que grava comigo, não é tu? Ai, meu Deus do céu Tu tá realmente louca Tu ligou pro Matheus agora há pouco Faz uns 20 minutos menos pra ele vir aqui Ele deve estar vindo aqui Sério? Não, não, eu tô mentindo Claro, né? Tá, você tá de pijama ainda, você sabe, né? Isso é ideia, não posso botar meu tênis Só que eu tô de pijama Sim Eu vou pegar essa mulher que tá me vigiando Não vai fazer Sério que colocaram ela dentro de casa, né? Só de sério que colocaram ela dentro de casa Pra me ajudar Mas eu tô achando que ela não tá me ajudando, não Acho que ela tá me vigiando, não Eu vou achar ela Tô sabendo que colocaram alguém Eu sei que colocaram alguém Olha lá, olha lá, olha lá Ela tá me vigiando, sim Cadê minha pistola, hein? Ah, tá aqui minha pistola Eu vou ficar aqui, ó Desliga essa televisão Que eu não quero assistir televisão Me dá um bag Tá, eita Calma Calma, abaixa isso aí Meu Deus do céu Pra quem disse isso? Você tá me vigiando ela aí Olha lá, olha lá, olha lá Tu quer vir? Olha lá, tá de comu, comu, comu Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Ela não tá te vigiando, cara E tu tá mucosado com ela, né? Que mucosado? E tá mucosado com ela, né? Eu sei que tu tá mucosado Dá que o meu remédio só faz efeito com isso aqui Eu vou vigiar ela Eu posso subir lá? Eu vou vigiar ela Eu vou vigiar ela Eu vou vigiar ela Sai, colinho Aqui, ó Olha ali, ó Ela tá só me cuidando Isso aqui, ó Eu sei quem colocou ela aqui dentro de casa Com essa história de que é pra ela me ajudar Eu sei, eu sei Mas vocês não vão achar o dinheiro, não? Não vão Vocês acham que vocês vão achar o dinheiro, né? Ah, eu vou subindo Enquanto você parar com essas suas pires, isso me avisa Pois eu vou embora Olha lá, olha lá Ela passou, ela passou, ela passou, ela passou Ela passou Ela vai Ela vai Eu vou ficar sentadinha aqui Vou ficar sentadinha Vou ficar sentadinha aqui Vou tomar meu tag Vou esperar Tenho certeza que quem trouxe ela vai vir buscar Vai E eu vou pegar Eu não sei quem que trouxe ela aqui pra me ajudar Me acordar com ela aqui dentro de casa Dizendo que Ei, eu vim pra te ajudar Eu não tô vendo Ela tá fazendo as coisas, mas eu acho que ela tá me vigiando Isso aí foi mandada por alguém, tenho certeza Vou ficar aqui esperando Que logo, logo Quem trouxe vem buscar Vai Vou me esconder aqui, ó Eu vou ficar aqui, ó Tô falando Ela tá só me espiando Eu vou ficar de butuca Que eu não vou deixar ela me pegar Eu sei, cara Eu tenho certeza absoluta Que ela tá procurando Onde é que eu tô deixando O dinheiro Sabe o dinheiro que eu peguei Do espialar Das minhas coisas E eu tenho assim Eu sujei tudo aqui E eu me amar limpo E eu me amar sujo Aí vieram com essa historinha De que Ah É É É É É pra te ajudar Aí eu fico dizendo aqui É É pra te ajudar É pra te ajudar É pra te ajudar Eu trouxe alguém Pra te ajudar Acordei hoje de manhã Com uma mulher dentro da casa E eles falando pra mim Que é pra me ajudar Porque eu ando muito estressada com a casa Fazendo tudo Ó Vocês escutaram? Portão Olha As camelas Estão funcionando Eu aposto Aposto que é Aposto, cara Ai, meu Deus Ai, é tu, Matheus Ó, mas como é que tu já entrou? O que tá fazendo aí? Como é que tu entrou? Como aberto? Então abre E entra, entra Por quê? Entra, Matheus Por quê? Porque eu acordei hoje E tinha uma mulher na casa Uma mulher? Uma mulher Aí o Jonathan disse que Ai Colocaram Me trouxeram ela aí Pra te ajudar Disseram que ela ia vir te ajudar E eu acho que não vem me ajudar, não Não tem nada de deg A culpa não é minha Então, ó Ela tá me vigiando aqui É coisa daqueles buris lá Daquela casa Não, é coisa daqueles buris lá Daquela casa, Matheus É coisa Cadê a mulher? Ela tá aí Eu já filmei ela A galera que já viu ela O Anthony já viu ela também E tá todo mundo Comunado com ela E vocês tão me vigiando Por algum Vocês tão querendo caçar Aquele dinheiro Olha lá Ela passou lá Ela passou lá Olha lá Ela passou lá Ó, e quem trouxe Vai vir buscar Quem trouxe Vai vir buscar Eu já tô prepara Cacete Falei Eu falei que deu atrás de mim Cara Eu falei Eu falei que tão atrás de mim Eu falei Eu falei Eu falei que tão atrás de mim Vocês não querem acreditar Ó, tão atrás de mim Sai fora Não tem dinheiro nenhum aqui Ó, se vocês não saem daqui Vocês vão ver Sai fora Sai fora daqui Vai Vaza Vaza fora Ó, eu tô ligando Eu vou ligar pra polícia Vaza embora Vaza 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 Caralho Vaza Eu posso ir vocês e ir embora Ó, eu vou avançar até três E vou sair atirando, hein Um Dois Vaza Vaza Legenda por Sônia Ruberti